O temporal no Rio Grande do Sul deixou seis mortos, entre eles um menino de um ano e quatro meses, que foi arrastado pela enxurrada. Uma ponte caiu e o trânsito em três estradas federais foi interrompido. Quatro cidades no sul do estado estão isoladas. Agora a tarde voltou a chover forte na região. Equipes da Defesa Civil, Exército, Marinha e Bombeiros estão espalhadas pela região, ajudando no socorro as vítimas da chuva. Até agora foram confirmadas seis mortes. Uma das vítimas era uma criança que se afogou durante uma tentativa de resgate em Capão do Leão. O maquinista do trem que tombou na BR-392 e o motorista do micro-ônibus que foi arrastado pela correnteza em Arroio do Padre ainda estão desaparecidos. Metade da população de pelotas, aproximadamente 175 mil pessoas, deve ficar sem água potável nos próximos dois dias. As estações de tratamento estão alagadas e as máquinas de captação paradas.